Fala aí, bateras! Beleza pura! Eu sou o Josivaldo Santos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, à quarta aula da semana do Gospel Shopping Intensivo. Nessa semana, eu estou te ensinando com detalhe o passo a passo bem esmiuçado para você se tornar um batera 15 vezes mais rápido que qualquer outro método tradicional, através dos dois alicerces que você aprendeu até aqui. Até aqui você viu o alicerce da rítmica com as suas quatro bases, que reinam sobre todos os movimentos da batera. Você entendeu que as quatro bases sozinhas fazem com que você consiga tocar todos os movimentos, independente da dificuldade, independente do estilo. E dentro do alicerce da sensibilidade, você aprendeu percepção, dinâmica e versatilidade. E na última aula, eu te dei a camada sobre a sensibilidade. Agora vamos para o que cola tudo isso. O que faz isso realmente funcionar, que é você memorizar para ter resultado. E resultados de verdade. Nessa aula, eu vou te dar o plano de estudo que você tem que praticar. E ao longo dessa aula aqui, eu vou pegar alguns exemplos, tá? Para te mostrar na prática como funcionam as coisas. Os níveis que você pode subir, aplicando o alicerce da rítmica e o alicerce da sensibilidade. Os dois, dessa vez, juntos. Mas antes de continuar com essa aula, eu quero agradecer a dezenas de mensagens, de comentários, de depoimentos, que eu e minha equipe têm recebido de vocês. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. O que a gente está fazendo aqui é incrível, né? É histórico. Pessoas tendo resultados e resultados muito mais, muito mais rápido, chegando até a mim. Cara, eu precisava ouvir isso. Agora eu estou conseguindo executar. Eu não sabia, eu não tinha essa percepção na música. Agora eu já tenho. Ou seja, tudo que está sendo falado aqui, tudo que está sendo ministrado para você aqui, já está fazendo efeito, já está fazendo diferença. E na vida de muitas pessoas. Então, esse é o objetivo e eu estou muito feliz por isso. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estão participando. O que nós estamos tendo aqui são pessoas tendo a visão aberta. Gente que tocava há tantos anos e não conseguia sair do lugar. E em dias saiu do lugar. Pessoas que já tinham desistido, desanimado já, não estavam mais conseguindo sair do lugar, tiveram uma nova esperança. Conseguiram praticar em alguns dias e já tiveram resultados. Isso é impressionante. Oi, meu nome é Davi, eu tenho 14 anos. E eu queria agradecer ao Josivaldo, porque eu tinha muita dificuldade de pegar umas músicas mais rápidas, mais trabalhadas. E com as técnicas que ele me passou, eu consegui ir me aprimorando com ele. E hoje eu consigo tocar essas músicas com facilidade. Valeu, Josivaldo. Tchau. 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 E eu quero agradecer a você por compartilhar isso comigo. E se você ainda não compartilhou o seu resultado, se você ainda não me disse como está sendo isso para você, não esquece de no final da aula ir lá no meu Instagram e ir no último post que eu fiz para tirar as suas dúvidas, fazer o seu comentário lá, se você tiver alguma dificuldade. Enfim, eu e a minha equipe estamos aqui para te ajudar e deixar a sua marca musical, a sua identidade musical no mundo. E agora, antes de você entrar de cabeça nessa aula, eu quero saber se realmente você assistiu todas as aulas na ordem, tudo certinho, do começo ao final. Porque se você chegar aqui sem ter entendido as outras aulas, de nada vai adiantar. É tipo chegar no meio do filme e perguntar o que aconteceu, quem é quem, você não vai entender nada. Então se você não assistiu, eu quero que você pause esse vídeo aí agora e volte. O link das aulas estão aqui na minha página. É necessário que você assista todas as aulas na sequência e completas, porque senão você não vai entender, porque senão você não vai ter os resultados. E se você ainda não assistiu, faz isso logo, porque essas aulas vão ficar disponíveis aqui nessa página somente até domingo, tá bom? Meia noite de domingo ali, já vai sair do ar. Então, corre lá agora se você ainda não assistiu, dá pausa aí, corre lá, assiste na sequência pra você entender e praticar tudo que eu tô falando aqui. Ao invés de maratonar aí uma série da Netflix, vamos maratonar essas aulas aqui, coisa que vai te trazer benefícios, vai te trazer conhecimento pra você dominar a sua batera. Então tudo certo, assistiu todas as aulas, então vamos continuar. Teu caderno, tua caneta, tem que tá aí pronto, vamos que vamos. O plano de estudo. Muita gente pensa que aprender a tocar bateria é só ir lá, ir tocando algumas coisinhas. E ah, eu tenho que aprender partitura, eu tenho que aprender isso e aquilo, vou ficar repetindo e tudo. Vai funcionar? Até certo ponto pode funcionar. Vai fazer você aprender alguma coisa, mas de uma forma lenta. E se você se perder, pegar um conteúdo errado, encontrar uma dificuldade, as chances é que você vai desistir, ou vai desanimar, vai diminuir o teu ritmo de estudo, vai atrasar todas as coisas. Por isso você precisa de um plano de estudo, uma rotina que funcione, pra saber o que você vai praticar, como você vai praticar, quanto tempo você vai praticar de cada coisa e mensurar o teu tempo. E mensurar o teu resultado pra saber onde você está indo, pra ver que aquilo tá funcionando. Você vai colar tudo que você aprendeu. Você vai colar toda a técnica, você vai colar todo o alicerce da rítmica, você vai colar todo o alicerce da sensibilidade e vai fazer aquilo funcionar. E aliando sentimento a isso. E aliando a sua identidade musical a isso. E a cola de tudo isso é emoção. Você tem que associar isso à emoção. E, estudando na bateria, o que vai associar com a emoção? O seu repertório. É isso que vai fazer você ouvir o que você toca e sentir o que você toca. E vai gerar uma motivação como você nunca sentiu na sua vida. Vai ficar motivado, vai ficar mais feliz e vai ter mais força pra seguir em frente. E isso vai fazer com que você tenha resultados muito maiores e muito mais rápidos. E ter esse plano de estudo e agir dessa forma é que faz com que tudo funcione. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, tenho 19 anos. Eu sou aluna do professor Josvaldo Santos. Eu tô com bateria desde os 7 anos de idade, porém não tava tendo evolução. Tava sempre tocando na mesmice. Então, eu procurei aí um professor que pudesse me ajudar. E o Josvaldo me ajudou nessa daí. A gente faz aula mais ou menos uns 5 meses. E nesse pouco tempo eu já senti a diferença, já senti evolução, perca de vícios. Já aprendi mais sobre groove, viradas, técnica. Então, se você tá procurando aí um professor que te ajude junto nessa jornada aí, eu super indico o Josvaldo porque ele busca junto conosco o que mais os bateristas hoje em dia procuram, que é a evolução na bateria. É isso aí. Você consegue comparar nitidamente com a forma qual você toca. Está tudo no campo da sua memória. Técnica é memória. Memória, memória muscular pra você fazer isso aqui, por exemplo. Sem memória, não tem rítmica, não tem sensibilidade, não tem nada. Literalmente, não tem nada. Só que a memorização da música, ela acontece de forma mais automática. Você vai repetir pra memorizar. Técnica é memória muscular pra você fazer isso aqui. Você vai repetir e aplicar as técnicas. Que aí, isso vai fazer com que você associe na aplicação dentro do seu repertório. Você vai ter o sentimento e é isso que vai fazer com que você memorize. A sua emoção vai estar latente ali. E a sua memória só vai melhorar a curto, longo, médio prazo. Ela só vai melhorando. Enquanto você estiver seguindo essa rotina. Na aula anterior, você pode perceber que eu executei a mesma música, o mesmo groove e a mesma virada para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Então, nada do que eu fiz aqui, eu considero algo, assim, sobrenatural. Qualquer pessoa que conclui o meu método de forma básica, entende que o que eu fiz não é nada demais. Agora que você tem essas informações, você vai ajustá-las ao seu nível. Se você é iniciante, você vai ficar com os primeiros estágios que eu passei referente ao metrônomo. E se você é intermediário, você vai medir isso como? É conseguir tocar, tá? E aí o nosso estágio é o 2, o de número 2. Conseguiu fácil? Beleza. Vai embora. Ah, consegui. Consegui com um pouco de dificuldade, mas consegui. Vai pro próximo nível. Você vai fazer até o nível que seja difícil pra você. Você vai fazer bem devagar até chegar na meta final que eu sugeri pra você em BPMs. E aí não dá pra você medir pra você mesmo. O som tem que estar limpo e definido. Agora, se você percebeu que chegou lá no nível alto e as notas não estão saindo definidas, não estão saindo ali limpinhas, então é hora de voltar aí pro estágio anterior. É ele que vai te dar suporte pra você ir pro próximo. E como é que você consegue o resultado final? Como é que você consegue chegar, tocar e ficar bom? Vamos colocar aqui que você vai estudar uma hora por dia. Esse é um tempo que eu considero bom. Considero muito bom. Em meia hora por dia você consegue resultados. Vai falar, ah, eu não tenho tempo, Josvaldo. Não. Meia hora por dia você tem. Eu garanto que você tem. Aí, se não falar que não tem de jeito nenhum, aí já é problema de administração de tempo, de perda de tempo. Uma hora por dia não é uma coisa difícil. E aí você vai separar como? A primeira meia hora é só rudimento. É só borracha. É só no pad. Com o seu pad, com a sua borracha. Algo do tipo. Pode ser aquele pad improvisado. Ah, não tem o pad, Josvaldo. Pode ser o braço do sofá. Ah, não tem o sofá em casa. Pode ser o travesseiro. Não tem o travesseiro, Josvaldo. Você deve movimentar os seis rudimentos que eu passei e de forma variada, tá? Movimente eles aí. Faça variação. Como assim, Josvaldo? Vari. Letra A com letra B. Letra B com letra C. Letra C com a letra A. Faça variações, tá? E isso vai causar aí um ótimo desenvolvimento pra você trabalhar bem, trabalhar muito bem, de forma muito ampla, cada movimento dos rudimentos. Isso vai te preparar, isso vai te aquecer pra você entrar nas outras três bases aqui, ó, do pilar da rítmica. Você lembra quais são as outras três bases da rítmica? Pivô, viradas e groove. Você vai dividir os próximos 30 minutos em três partes. Por dez minutos você vai fazer a parte que está mais fácil pra você, ou seja, o que tá mais fácil pra você? Pivô, viradas ou groove? Ela está mais fácil, mas ela ainda não está perfeita. Ah, mas você pode se perguntar, ah, Josvaldo, essa virada aí eu já tô conseguindo fazer ela perfeita. Não, então beleza, ótimo. Você não precisa fazer dez minutos dela. Então você pode falar, ah, Josvaldo, essa parte aí eu tô conseguindo fazer ela perfeita. Não tô conseguindo, tá saindo, mas eu não sinto que ela tá perfeita. Não, aí sim, você precisa ficar aí dez minutos fazendo, repetindo essa mecânica. Ou a groove, ou a virada. E aí se não ficar perfeito nesse mesmo dia, você já vai estar melhorando ela, tá, nesses dez minutos. Então só revisando. Se a sua virada está saindo aí, nesses dez primeiros minutos, tá saindo bem definida, você está ouvindo nota por nota, nitidamente, tá bem legal, então parte pro groove. E no groove você vai fazer a mesma coisa, mais dez minutos. Se ele tá engessado, você tá vendo ali que a mecânica não tá saindo, tá durando a mesma ainda, segura nos dez minutos. Daí, caso ele esteja muito bom, vai pro pivô. Aí você pode falar, ah, Josvaldo, a virada eu tô acertando aqui, eu tô acertando bem a virada, mas o groove, o groove eu tô errando. Então aí é hora de você pegar os minutos que você tinha pra virada e passar pro groove. Daí não vão ser mais dez minutos pro groove, sim, vinte minutos. Ah, mas você pode me perguntar novamente, Josvaldo, e se eu estiver errando nos três, eu não tô evoluindo nos três, o que é que eu devo fazer? Então é o momento, olha, eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Mas é o momento, então, aí de você diminuir o andamento, diminuir o BPM da música. Ah, Josvaldo, mas eu queria permanecer lá, não sei o quê. Mas lembra do processo de memorização? A gente consegue se adequar ao andamento e depois vai aquele processo, né? De subir uma escada, degrau em degrau. É assim que funciona na música também. Não conseguiu, não tá conseguindo ter um sucesso nessas três bases. Certamente é por conta do andamento. Aí você diminui. Aí você pode me perguntar mais uma vez, Josvaldo, como é que eu faço pra diminuir o andamento? Se você pediu pra eu escolher umas três, quatro, cinco músicas. Aí você faz o seguinte, tem vários programas, tem vários aplicativos na internet que fazem isso, né? Você acelera e diminuiu a música também. O VLC, por exemplo, é um deles. Bem levinho e você consegue trabalhar isso daí. Porque muitas das vezes acontece isso. Tá tocando, a música que quer tocar, a música que deseja tocar, tá no BPM que você ainda não atingiu resistência e qualidade pra tocar. Aí você diminui. Diminui ele, aquele... Diminui aquele BPM que você vai conseguir gerar repetições, que você vai conseguir executar as notas, tanto do groove quanto da virada limpa. E aí depois você vai subindo a velocidade da música até chegar no andamento original dela. E aí Então, Jusivaldo, eu tenho que fazer um vídeo. Se você tem que tocar em cima da música, deve, tá? Deve. É assim que eu faço e é assim que eu preciso que você faça também. Essa é a melhor forma de uma memorização muito mais ampla. Eu sou o Guilherme Pereira, aluno do Jusivaldo Santos. Quero dizer que o curso é um curso excelente. É um curso que abrange muito bem esse instrumento que é a bateria. Um curso que me ajudou, um curso que é completo. Um curso que o material é excelente. Um curso que não deixa a desejar em nada. Ali temos um conteúdo vasto, um conteúdo com bastante amplitude. Lógico, ministrado pelo Jusivaldo, que é o mestre. Um mestre na bateria, um mestre na explicação. Resenha também. Então, é um curso excelente. Um curso que tem me ajudado. E tenho certeza que vai continuar me ajudando nesse instrumento. Quero agradecer ao mestre por nos proporcionar essa oportunidade de, mesmo online, ter um curso de excelente qualidade. Fico muito feliz de fazer parte do curso online do Jusivaldo Santos. E dizer que é excelente o curso. Toda parte, de tudo. Afinação da bateria, rudimentos, virada. Tudo, tudo, tudo. É um curso excelente. Muito obrigado, Jusivaldo Santos. Fala, galera. Beleza? Então, meu nome é Nathan. Tenho 17 anos. E tem aproximadamente dois meses que comecei a fazer aula com o Jusivaldo. E eu queria dizer que a maneira que o Jusivaldo explica e te ensina é muito compreensível e muito fácil de executar. E ele é um excelente profissional, tanto na parte de virada, groove, gospel chops, como na parte pessoal também. E eu tenho certeza que quem fizer a aula com o Jusivaldo vai enriquecer muito a sua musicalidade, como na sua parte pessoal também. E eu sou muito grato por ter essa oportunidade. E o nível que a minha musicalidade se elevou foi surreal em apenas dois meses. Bom, essa foi a semana do gospel chops intensivo. E tudo que eu podia te passar nesse curto espaço de tempo pra te dar resultados incríveis, eu passei. Eu recebi muitas, muitas confirmações desse resultado. E isso realmente é muito incrível. É incrível mesmo e realmente mexe comigo. E eu e minha equipe recebemos inúmeros pedidos, comentários, a galera perguntando se temos um plano de estudo completo. Você tem, Jusivaldo? Eu queria continuar com isso daí, achei muito legal e gostaria de dar sequência. E aí, não sei se você tem e tal, e eu quero dizer pra vocês. A resposta é sim. Nós temos um curso completo chamado Gigante na Batera com gospel chops. Um método completo, detalhado, baseado nessa minha metodologia. Com esses dois alicerces que faz o aluno aprender muito, muito mais rápido. E ter um resultado muito bom e realmente tocar acima da média. Mesmo com pouco tempo de estudo por dia. Agora presta atenção. Eu vou te dar todos os detalhes, tudo que você precisa pra participar do Gigante na Batera com gospel chops. Durante essa semana, você pode aprender que aprender de forma errada, de forma misturada, equivocada, não adianta nada. Se você não souber o que aprender na hora certa e como aprender aquilo, o jeito que você aprende, porque não é só a técnica que importa, e sim como você aprende ela. E em qual momento você aprende ela. Como você pratica ela. Se você não tiver esses elementos, não adianta nada. Tanto é verdade que essas coisas aí, um estudo aleatório, de forma errada, está já no YouTube. Tem tudo lá e mesmo assim não funciona. As pessoas vão pra escola de música, elas vão pra curso, elas vão pra tudo quanto é lugar. Aprende de qualquer jeito e não funciona. Uma quantidade enorme de pessoas comentando que tentou, tentou, tentou e desistiu, porque nada do que os métodos mostravam pra ela funcionou. Você pode ver através dos vários estudos de casos que eu mostrei aqui, que passaram por métodos que não surtiram efeito nenhum e depois a pessoa desistiu. Ela achou que não saberia, que não servia pra tocar batera. Então isso deixa muito claro que não é só o que você aprende, é como você aprende. Você precisa das técnicas certas, você precisa do o que e como praticar. Você precisa realmente como saber a dominar os dois alicerces pra ter resultados sólidos e rápidos na bateria. Por isso você precisa de uma forma de aprender que esteja 100% alinhada com a forma que o nosso cérebro entende. O nosso cérebro, ele foi construído pra aprender. E ele foi construído pra aprender de uma maneira. Se você tenta aprender de uma maneira contrária a isso, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir memorizar que é o que acontece em todos os casos. E o gigante na bateria com gospel shops é justamente isso. Um método completo, sequenciado, alinhado com a forma que o seu cérebro aprende. Onde você vai ter o que estudar no momento certo, numa sequência exata que funciona e o como praticar com detalhes. Aonde cada base entra. Onde cada alicerce é colocado. O gigante na bateria serve pra quem nunca colocou na vida. Você iniciante, tá começando agora. Ou começou há pouco tempo. O gigante na bateria com gospel shops é pra você. Porque a gente tem tudo. Desde o básico, desde a forma bem certinha. Desde os módulos de rudimento, até os módulos das viradas mais avançadas. E os grooves bem trabalhados. E se você já toca há algum tempo, tá parado, tá estagnado. Tá no nível intermediário e quer ir pro nível avançado. Você já toca, já toca bem. Quer passar a média de verdade. Sim, o gigante na bateria é pra você. Aí você pode me perguntar. Ah, Josivaldo, quantas aulas são? Quantos módulos tem? Quanto tempo o curso demora? Bom, então vamos lá. O gigante na bateria com gospel shop foi planejado pra não ter fim. É um curso que eu planejei realmente pra não ter fim. Como assim, Josivaldo? Porque eu continuo praticando e eu continuo aprendendo. Porque sinceramente eu não acredito que a música tenha um fim. Eu não acredito que eu vá saber tudo dentro de um espaço de uma vida. É impossível. Ninguém vai saber ser tão bom que vai chegar ao ponto de que não precise aprender mais nada. Então, tendo bem claro que eu não vou saber tudo de música. E eu vou continuar estudando pra saber o máximo do que eu posso. Então, tudo que eu continuo aprendendo, eu continuo colocando. Adicionando novas aulas ao curso. Novos módulos dentro do gigante na bateria. Então, o gigante na bateria só vai crescer, crescer. E você só vai até onde você quiser. Por quê? Da mesma forma que eu também não vou aprender tudo, você também não vai aprender tudo. Então, você pode seguir e aprender enquanto você viver. Ou você pode ficar satisfeito em um determinado ponto. Falar, não, eu vou até aqui, aqui pra mim já tá bom. Enfim, aqui eu não preciso mais. E tá, tudo bem. Você escolhe o nível que você quer chegar. E eu posso te levar a esse nível dentro do gigante na bateria. Sendo assim, o gigante na bateria já conta com um grande número de aulas. E esse número segue aumentando. E além dos módulos básicos, eu já estou gravando atualmente módulos específicos sobre versatilidade, aplicação do gospel shops em vários estilos musicais, como forró, axé, o ship, funk, pop rock, new metal, progressivo. Então, os estudos de versatilidade sozinhos já te dão uma gama de possibilidade pra você tocar em bandas, tocar na igreja com o seu ministério de louvor, pra gravações em estúdios, dos mais variados aí, estilo, possíveis. E esse módulo também não tem fim. Quando eu escuto uma música, de qualquer estilo que seja, se eu percebo que dá pra encaixar dentro do gigante na bateria, não tenha dúvida. Eu vou colocar lá uma música nova pra gente aprender juntos. A verdade é que você pode concluir os módulos em 2, 3, 4, 6, 8, 10, 1 ano. Não tem prazo definido. A velocidade no aprendizado depende única e exclusivamente de você. Várias pessoas concluem os módulos mais rápidos porque tem mais tempo disponível pra estudar, enquanto outras pessoas praticam menos tempo por dia e fazem no ritmo mais sem pressa e aí demoram um pouco mais de tempo em cada módulo. Não tem problema. Tudo depende de você. O importante aqui não é em quanto tempo você termina o módulo, porque só terminando um módulo rapidamente não significa que você aprendeu. Então, o que importa é se você consegue absorver, é se você vai conseguir ter prática suficiente pra aprender tudo que está no módulo, pra realmente dominar tudo que está dentro dele. E como eu quero pegar o aluno pela mão, pra gente caminhar junto, ele andar comigo, eu e minha equipe estamos abrindo exclusivamente para os primeiros 100 inscritos a análise de 3 músicas que eles gravarem e enviarem pra gente. Como eu presto atenção em todos os detalhes pra você tocar rápido em um curto prazo de tempo, então você vai me mandar o vídeo, eu vou dar uma analisada, eu vou dar uma olhada em toda a sua tocada e vou te falar trechos que possivelmente você possa estar tocando errado. Mas lembra, é só pros 100 primeiros, tá? E eu estou falando aqui do seu repertório, tá? É do seu repertório. As músicas que você gosta. É onde eu aprendo, é onde eu personalizo, e deixo o meu curso muito melhor, muito melhor mesmo. E mais, pra quem adquire o curso Gigante na Batera, eu disponibilizo um módulo separado, onde todas as minhas lives, que não ficam disponíveis no YouTube, eu deixo apenas para os meus alunos do curso Gigante na Batera. Ou seja, toda semana tem conteúdo novo nesse módulo só de live. Toda semana você vai ter um conteúdo novo dentro desse módulo. É claro, pode acontecer um probleminha durante a semana, um motivo de viagem e tal, mas toda semana, toda semana, eu estou postando conteúdo novo dentro das lives. Agora, presta atenção, veja bem, presta muita atenção em tudo que eu vou te falar aqui agora. Eu tenho uma coisa muito especial somente pra essa turma. Os 10 melhores alunos vão ganhar um prêmio extremamente especial. Eles vão ganhar um kit completo da Spank, tá? Um kit completo da Spank, que vocês estão vendo aí na foto. Isso sou eu reconhecendo o seu esforço ao longo desses três meses. Eu quero te incentivar ao máximo a ter resultados rápidos. Eu estou aqui atrás de alunos que consigam tocar. E eu sei que você é capaz de tocar. E essa caminhada é nossa. O que mais me move é a transformação que você consegue. Ah, e você pode me perguntar, e como eu faço pra enviar o meu vídeo da transformação, Josivaldo? Você receberá no seu e-mail, o e-mail da minha equipe, pedindo pra você enviar o seu vídeo atualmente. E daí, em três meses, você vai me enviar o seu vídeo. E assim nós faremos uma análise de cada vídeo que vai chegar pra gente. E os 10 melhores vídeos, as 10 melhores transformações, serão presenteadas com esse lindo kit da Spank. E eu estou tão feliz com isso, que eu nem comuniquei com a minha equipe. Eu também vou dar 10 correntes como essa aqui, personalizada, com uma chave de batera, pra você também, nunca mais, assim como eu, esquecer a chavinha de batera nos cantos. Porque só a gente, só nós bateras, sabe como é bom ter uma batera afinada. E claro, lógico, tem um módulo também de afinação lá dentro desse curso gigante na batera. Que eu te mostro passo a passo como você afina a sua batera pra ter um timbre lindo. E só lembrando, pessoal, isso é exclusivo apenas pra essa turma. São três meses a contar a partir do momento da inscrição dessa turma. Nem um dia a mais, e nem um dia a menos. Eu quero esse seu compromisso comigo. Porque eu estou comprometido contigo. E galera, como eu disse, tudo que eu ofereço nesse curso não é barato. Pra você ter uma ideia, o módulo de afinação que eu falei pra vocês, eu poderia muito bem gravar aqui na minha sala, aqui na minha escola. Mas eu fiz questão de ir até um estúdio profissional pra que com a microfonação desse estúdio você possa ouvir cada tambor, cada timbre ali com a sua devida definição, com a sua devida perfeição. E isso, é claro, custa muito dinheiro. Então, tudo isso que eu desenvolvi pra te dar exclusivamente nesse curso é extremamente caro de se fazer e se elaborar. E é bem difícil de manter. Eu poderia muito bem fazer um cursinho e deixar aí você de qualquer jeito, mas eu me preocupo de verdade. Eu sei o que dá resultado e o que não dá resultado. E o meu esforço pra te dar resultado é muito grande. Então, em cima disso tudo, já nem daria pra eu manter esse preço. Já era pra eu ter ajustado, mas eu segurei de tudo quanto é jeito pra não reajustar. E eu tô mantendo esse preço pra te dar essa oportunidade. Eu realmente penso em reajustar esse valor. Porque a estrutura que eu entrego realmente pros alunos está se tornando muito cara. e eu tô mantendo esse preço pra te dar essa oportunidade. Então, por favor, não perca essa oportunidade. Além de você também concorrer a 10 kits da Spank e depender exclusivamente de você. Não é sorteio, tá gente? Não é sorteio. É escolha. As melhores 10 transformações ganharão um kit da Spank. E ainda mais, uma corrente semelhante a essa aqui, personalizada com uma chave de afinação. E mais uma coisa aqui, galera. Presta bem atenção no que você vai ganhar. Quando você se matricula no Gigante na Batera com o Gospel Shops, você tem um ano, você tem um ano pra acessar o curso. O Gigante na Batera é uma anuidade. Pode estudar à vontade tudo que você quiser nesse um ano. Mas, Josivaldo, e depois desse um ano, o que que acontece? Você pode renovar pra continuar estudando. Agora, pra quem se matricular até domingo 23,59, você vai ganhar seis meses de bônus antes da tua renovação. Ou seja, você vai se matricular pra um ano e vai ganhar um ano e meio. Você tem seis meses a mais pra você poder estudar. Enfim, se você quer renovar ou não, você vai ter um ano e seis meses pra estudar. Mas esse bônus é exclusivo pra quem se matricular de hoje até domingo 23,59. Se você se matricular na segunda, por exemplo, você já não tem esse bônus. Então não perde tempo. Se matricula rápido. Isso se as vagas durarem até domingo, claro. Então, só pra te lembrar, tá mais do que claro que a sua idade não importa se você tem ou não um dom, se você tem experiência com a batera ou não, se você acha que serve pra isso ou se acha que não serve pra isso. nada disso, nada disso importa. E mesmo que você não tenha muito tempo pra praticar, você só precisa entrar para dirigir. Eu vou te dar o veículo, eu vou te dar o mapa. Você só tem que entrar e seguir em frente. O único jeito que você não vai conseguir é se você não entrar, é se você não pisar no acelerador. Aí, meu mano, aí não tem como. Isso aí eu realmente não posso fazer por você. Mas todo o resto, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Pode ter certeza. Mas aí você pode estar pensando, Josivaldo, e se não der certo pra mim? E se eu não conseguir? Cada pessoa é única. Talvez você vendo tantas pessoas conseguindo, talvez aí mil pessoas iguais a você consigam. E por algum motivo você fica inseguro ainda. Eu não posso simplesmente jogar com certeza. Não, você vai conseguir. O que eu posso garantir é, sim, você consegue. Mas tem uma condição aí, você tem que seguir. Como eu disse, eu estou te dando o veículo e a rota. Tá, Josivaldo, mas se por acaso eu entrar, travar e não conseguir, ou eu não quiser ir, acontecer alguma coisa aqui, eu não vou poder mais seguir. Se acontecer isso, daí eu quero te dizer que se esse curso não funcionar pra você, fica tranquilo, porque você é a única pessoa que pode garantir se vai dar certo ou não. E por causa disso, eu te dou uma garantia incondicionada de sete dias. você não precisa justificar nada. Caso você entre na plataforma e por algum motivo ou outro não queira fazer o curso, eu te devolvo 100% do seu dinheiro em sete dias. Você pode acessar o curso durante as 24 horas do seu dia. Ou seja, não tem desculpa de tempo. Você não pode estudar durante o dia? Estuda à noite. Ah, Josvaldo, vou encomendar o vizinho aqui. Então acorda mais cedo e vai estudar. Cara, Josvaldo, eu tenho que sair cedo, mas eu tenho um horário de almoço. Opa, então você já tem um horário de almoço pra estudar. Cara, Josvaldo, mas meu PC fica em casa. Não, você pode acessar o curso pelo celular. Olha aí. Fala, galera. Eu sou o Rio Oliveira, aluno do Josvaldo Santos aqui do Rio de Janeiro. O que eu tenho pra falar pra vocês é que eu tenho aprendido bastante com as aulas dele. Eu tinha muita dificuldade com viradas em cestinas infusas e graças às técnicas trabalhadas com ele. Eu tenho desenvolvido bastante, né? Nós temos também desenvolvido vários grooves bem trabalhados e, assim, só tenho a agradecer aí ao crescimento e conhecimento que eu tenho tido com ele. Valeu? Um abraço. Show! E agora, mais um recado muito sério, muito, mas muito importante. As vagas são limitadas. Certeza, são muito limitadas. Por que, Josvaldo? É um curso online. Mas é como eu disse, eu quero andar junto com você. Então, todo suporte que eu conseguir dar pra todos os meus alunos, eu vou dar. Eu e a minha equipe estamos em alerta para a quantidade de alunos que nós conseguimos dar um suporte decente. Então, por isso, eu tenho que te falar, eu não posso mentir, eu não posso aqui omitir essa informação referente a isso. As vagas são limitadíssimas. porque o meu compromisso é com a sua evolução. Porque não tem como eu colocar um número maior que o meu suporte não possa aguentar. Então, bateu o número de vagas, bateu as matrículas, a gente fecha e você não consegue mais entrar. Beleza, Josvaldo? Você deu todas essas informações, esse monte de coisa. Quanto custa? Você deve estar se perguntando quanto custa. Você deve estar se perguntando aí. Mas primeiro, eu quero que você pare e pense. Quanto vale pra você? A solução definitiva pra você tocar bateria. Quanto vale pra você um método que vai te dar toda a técnica possível de uma maneira muito compreensiva que vai te dar resultados rápidos? Quanto vale pra você os dois alicerces bem estudados? Algo que desembaralha completamente o ensino e faz com que você entenda e consiga usar isso. E essas coisas fazem com que você chegue no nível que você quiser e no estilo que você quiser. E em uma fração de tempo do que qualquer outro metro baterístico e mesmo assim a maioria dos metros nem consegue te dar um nível intermediário. E avançado muito menos. Então me fala uma coisa. Quanto você pagaria por uma máquina que te economizasse 70, 80, 90% do seu tempo pra aprender algo e ainda te permitir ter habilidade? Todas as habilidades que você viu durante essa semana. Quanto valeria uma máquina que tivesse esse poder? Quanto você investiria em uma máquina assim? Agora vamos tirar por quanto custa uma aula de bateria. Nas escolas onde eu dei aula tá? Nas escolas onde eu já dei aula a média de preço da mensalidade que você paga por mês pra ter uma aula por semana onde você não tem nem método nem sequência nem segmento ou um método extremamente engessado você vai lá e faz aquela aulinha de batera a média de mensalidade é de 350 reais por mês ou seja 4.200 reais por ano e nas férias você não vai ter aula você só pode ter uma aula por semana tirar dúvidas só naquele momento aqui no meu instituto por exemplo a mensalidade hoje o mais em conta sai 450 reais por mês ou seja 5.400 reais por ano tá? Isso é um plano anual fechado aqui é o plano mais em conta tá Josivaldo mas tem gente aí que dá aula 100 reais 150 reais por mês se essa pessoa dá aula 100 reais a 150 reais por mês ela já sabe que ela não tem capacidade pra aumentar o valor da sua aula um profissional que realmente sabe o que tá falando que sabe que sua aula dá resultado eu não tenho medo de errar a aula dele é no mínimo 450 reais então uma aula barata é de alguém de nível mediano ou pior você não vai achar Ferrari a preço de Gol e se você achar você vai desconfiar não vai? tenho certeza mas eu não quero que o preço seja um problema como eu já disse aqui galera eu cobro o mínimo possível eu não vou cobrar nem perto de 300 reais numa aula ou 450 reais por mês que é o preço aqui do instituto um encontro semanal então escuta só pra você fazer parte do gigante na batera nessa turma você vai investir somente 12 parcelas de 97 reais ou seja 97 reais por mês e se você paga a vista você ainda tem um desconto você pagará apenas 997 reais pra ter um ano do curso gigante na batera e lembrando você fazendo a inscrição aí até domingo até 23 de 59 de domingo você ainda ganha 6 meses gratuito não paga nada por isso é menos do que uma saída aí com a sua família no final de semana como assim Josivaldo? tá então vamos lá se você for no cinema você e sua esposa uma média aí de 25 reais o ingresso já deu 50 reais mais duas promoções de Big Mac já deu mais 50 reais ou seja já passamos aí do preço da parcela e nem adicionamos a pipoca ainda né e também nem adicionamos aí os filhos caso você tenha então vamos lá chegou a oportunidade e eu te vejo aqui no gigante na batera e no gospel shops Deus te abençoe e eu te vejo lá no curso e eu te vejo 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 e eu te vejo